e contra indicações também. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a diferença, tem tantos nomes que confundem a nossa cabecinha, não é verdade? A gente fica sem saber, a gente fica sem saber o que é, qual é a diferença, existe diferença, não existe diferença, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nós temos aí, né, endermoterapia, vacuoterapia, a dermatonia, a ventosoterapia, tudo para complicar nossa cabeça, mas a gente vai descomplicar agora. Então primeiro vamos entender o que é a ventosoterapia. A ventosoterapia é uma técnica milenar utilizada pelos chineses e pelos egípcios, inicialmente utilizada pelos chineses e pelos egípcios. Depois a medicina tradicional chinesa, ela veio fazendo algumas mudanças e ficou aí consagrada a ventosoterapia. Eles utilizavam qualquer tipo de acessório que conseguisse fazer uma pressão negativa e que tivesse um formato de copo. Então eles utilizavam vidros, plásticos, chifre de boi e bambu. Interessante, né? Eles utilizavam até o chifre de boi para poder realizar essa técnica e o objetivo principal era oxigenar o tecido. Então a ventosoterapia, ela é feita toda de forma manual, mas com os acessórios. Vocês vão entender que as outras técnicas a gente utiliza aparelhos. Aqui não, aqui a gente vai utilizar acessórios, mas que esses acessórios, eles são feitos, foram desenvolvidos, né? Eles fizeram com formato, tem toda uma lógica para que isso aconteça, que consiga exercer uma pressão negativa. Então eles utilizam aí esses acessórios para poder promover essa pressão negativa com o objetivo principal de aumentar a oxigenação dos tecidos. E aí nós vamos para a dermatonia. Então nós vimos que a ventosa foi a que deu origem a todas as outras técnicas. Então ela é a mãe, né? A mãe e o pai das nossas técnicas do que a gente utiliza hoje, mas era feita toda de forma manual. E aí surgiu a dermatonia. A dermatonia, ela surge com os mesmos princípios da ventosa terapia. Então eles utilizavam lá, né? A teoria de dermalgia reflexa, utilizava também o palper roller. Palper roller, esse nome aí eu não sei falar. Mas trazendo para a nossa língua significa o quê? Palpar e rolar. Então primeiro eles tocam na pele, eles sentem para ver se tem algum congestionamento, como é que está aquele tecido e depois eles vêm executando a técnica. Então o princípio básico da dermatonia é esse. Eles pegam o princípio da ventosa, tanto que os efeitos fisiológicos, todos os efeitos aí que a gente quer promover no corpo, ele é de acordo com os efeitos que a ventosa terapia ele proporciona. Nessa técnica a gente vai utilizar ventosas, só que essas ventosas elas vão estar em um equipamento. Esse equipamento ele promove um vácuo, uma sucção e aí a gente consegue todos os nossos efeitos. Sim, Nath, e aí qual é a diferença entre em dermoterapia, vacoterapia, dermatonia e endermologia? São quatro nomenclaturas aí que a gente escuta falar no mercado bastante. Então tem a dermatonia, vou botar até aqui para a gente lembrar. Dermotonia, endermoterapia, vacoterapia e endermologia. Gente, é o seguinte, alguns autores falam que a diferença da dermatonia para endermoterapia e para vacoterapia é a seguinte, e aí são poucos os autores que falam isso, tá? Mas eles falam que eles utilizam a dermatonia com a finalidade de tratamento médico. Então é algum tratamento vascular, algum tratamento reumatológico, eles utilizam para essa finalidade. E a endermoterapia e a vacoterapia ficaria mais para a parte estética. Isso aí são poucos autores. A maioria dos autores eles trazem como se tudo isso aqui fosse a mesma coisa. Então dermatonia, endermoterapia, vacoterapia é a mesma coisa. São, é uma técnica, são não, é uma técnica que utiliza aparelhos que promovem uma pressão negativa, uma sucção e todos eles fazem exatamente isso, certo? E a endermologia, a endermologia é a mesma coisa, é um aparelho que faz uma pressão negativa, só que é patenteado, é o nome de uma marca. É como se a gente pegasse um aqui boa, que é a marca, e falasse água sanitária. Então água sanitária é o produto e aqui boa é a marca. Aqui é a mesma coisa. Endermologia é o nome, a marca do aparelho e o aparelho ele tem uma tecnologia que promove uma pressão negativa, certo? Então a diferença basicamente é essa. Dermotonia, endermoterapia, vacoterapia e endermologia são a mesma coisa, porque são aparelhos que promovem uma sucção negativa. E a ventosa terapia é utilizada acessórios manuais, a gente não utilizaria os equipamentos, os aparelhos, tá? Mas todas, todas, todas elas geram o que? Pressão negativa. Todas elas, tá? Isso aqui vai ser o princípio básico que a gente vai estudar. Todas elas vão gerar uma pressão negativa, vão promover um vácuo. Vácuo, é isso aqui que a gente quer promover na pele do nosso cliente, pra que a gente tenha resultados aí, efeitos, né? Que é os que a gente vai ver agora. Então, a dermatonia, eu vou falar, eu falo sempre vários nomes, tá? O que eu mais gosto de utilizar é vacoterapia. Mas sempre que eu falar dermatonia, vacoterapia ou endermoterapia, eu tô falando da mesma coisa, que a gente acabou de ver que é basicamente a mesma coisa, certo? Isso aí são nomes comerciais, mas a técnica é a mesma. Todos esses aparelhos, eles vão promover uma pressão negativa. E essa pressão negativa, ela vai fazer uma sucção na pele dos nossos clientes. Essa pressão, gente, ela pode ser contínua ou ela pode ser pulsada. Então, você vai ter lá o seu equipamento. No seu equipamento, você pode colocar ele no modo contínuo, então ele vai ficar o tempo todo fazendo essa pressão negativa. Ou você pode colocar ele no modo pulsado, que ele vai fazer a pressão negativa e vai soltar. Vai fazer a pressão negativa e vai soltar. Então, nós temos aí duas formas de trabalhar. Contínuo ou pulsado. E temos também duas técnicas. Uma é a depressa massagem e a outra é a depressa drenagem. São duas técnicas aí que a gente vai utilizar com esses aparelhos que promovem nessa sucção negativa. Aí, vamos para os efeitos, né? Que é o nosso foco principal dessa aula. O efeito principal, pra mim, é esse de favorecer as trocas gasosas. Esse aqui é o efeito principal desses equipamentos. O que é que isso, o que é que esse efeito aqui vai gerar fisiologicamente? A gente vai ter uma hipervascularização. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai aumentar a circulação, a vascularização local. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente consegue promover uma vasoconstrição local e momentânea e depois uma vasodilatação. Chama-se de ginástica circulatória. Olha, vocês imaginem aí comigo. Eu tenho aqui o meu dedinho, o meu dedinho. Se eu fizer, se eu apertar aqui, eu vou ter uma vasoconstrição. Então, eu vou diminuir os nossos vasos, vou fazer uma pressão para que esses vasos, eles parem de passar a circulação, certo? Então, a ponta do meu dedo, ela está ficando com muito sangue, porque a circulação está parada. E quando eu solto, eu faço o que? Uma vasodilatação para que esse sangue que estava aqui parado, ele circule novamente. Então, eu faço uma vasoconstrição, eu comprimo o calibre dos meus vasos e com isso o sangue, ele fica retido em um local. Depois, eu solto, os meus vasos, eles vão fazer uma vasodilatação para que o sangue, ele flua como ele deveria estar fluindo, certo? Então, é mais ou menos isso, fazendo uma analogia, né, que a vacuoterapia proporciona. Então, quando ela faz a sucção, ela consegue manter, né, o sangue concentrado naquele local, através de uma vasoconstrição local e momentânea, quando a gente libera o vácuo, eu tenho uma vasodilatação para que esse sangue, ele consiga circular melhor. E quando eu faço isso, eu consigo fazer com que o sangue e a água, eles sejam sugados para a periferia da minha pele. Então, eles vão para a superfície, periferia, superfície da pele. E isso é maravilhoso, porque eu vou nutrir melhor o meu tecido superficial, eu vou nutrir melhor a minha pele e com mais intensidade, né? Então, no caso, o sangue. O sangue, eles são sugados e além de ser sugado, eles vão com mais intensidade. Mas, paralelo a isso, quando eu gero essa vasodilatação, esse fluxo sanguíneo, ele fica maior, fica mais vascularizado, consequentemente, eu gero um edema, um leve edema, tá? Não é nada de outro mundo, não. É um leve edema. Por que que esse edema, ele é gerado? Porque eu aumento o fluxo sanguíneo, com o aumento do fluxo sanguíneo, eu aumento as trocas metabólicas, eu aumento o infiltrado. E isso gera um edema, porque eu aumento o líquido intestinal, certo? Quando eu aumento esse líquido intestinal, eu gero uma pressão osmótica. Então, eu vou aumentar essa pressão osmótica. E vão ter aulas, né? Aqui, falando sobre essa parte. Aí, vocês vão entender melhor o que seria essa pressão osmótica, tudo direitinho. Aqui, vocês vão ver de tudo. Mas, quando eu aumento esse infiltrado, eu acabo aumentando a pressão osmótica. E, com isso, eu modifico a permeabilidade capilar. Então, eu vou ter muito mais trocas gasosas e, com isso, nutrição e eliminação de toxinas. Olha que importante. Então, se eu aumento o infiltrado, se eu aumento, faço uma vasodilatação, aumentei essa permeabilidade, eu vou aumentar essas trocas gasosas e eu vou ter um tecido mais nutrido e vou ter um tecido também menos intoxicado, porque eu vou eliminando também as toxinas. E aí, nós vamos para as eliminações de toxinas como segundo efeito. E é maravilhoso. Gente, eu adoro a vacuoterapia, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Chegamos na eliminação de toxinas. Então, primeiro, vocês vão ver lá que eu tô eliminando as toxinas pela via de trocas gasosas. Então, eu aumento o fluxo sanguíneo. Com isso, eu consigo melhorar a eliminação, né? As trocas gasosas, eliminação do que não presta do nosso organismo e melhorando a nutrição. E, paralelo a isso, a gente, nossa pele, ela sofre uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela é medida em bar, tá? Então, bar é a medida da pressão atmosférica. Então, normalmente, a gente está recebendo aqui, a gente está exercendo na nossa pele uma pressão de mil bar. A gente está o tempo todo aqui recebendo essa pressão aí atmosférica. No momento em que a gente utiliza a vacuoterapia, então, no momento em que eu coloco a ventosa aqui, eu elimino essa pressão atmosférica. Então, eu utilizo o vácuo, esse vácuo, ele vai retirar a pressão atmosférica da minha pele. Porque agora, o que vai estar em contato aqui, o que vai estar protegendo a minha pele é aquela ventosa. Então, eu não vou ter mais a pressão atmosférica sendo exercida na minha pele. E isso vai favorecer as trocas gasosas através de uma lei da física que diz o seguinte. Ela diz que os gases, eles migram de alta pressão para a baixa pressão. Então, eu consigo melhorar também a eliminação das minhas toxinas através desse mecanismo aqui que é a retirada dessa pressão atmosférica que está sendo exercida na nossa pele constantemente. Outro efeito é o aumento da mobilidade dos líquidos corporais. Eu falei para vocês que a gente promove no organismo com a utilização da vacuoterapia um efeito que chama ginástica circulatória. Que eu estou comprimindo, descomprimindo, comprimindo e descomprimindo. Então, os meus vasos, eles estão em contração e expansão, contração e expansão, contração e expansão. E isso faz com que a irrigação sanguínea, os nutrientes, eles melhorem. Então, esse líquido, essa, eles falam, né, mobilização de líquidos, o que está saindo, o que está chegando, isso aí vai ficar melhor, isso eu vou aumentar. Então, eu aumento tanto a mobilização de líquido do sangue, né, do líquido, do sistema circulatório, quanto do sistema linfático. Eu consigo melhorar os dois. Então, eu aumento a mobilidade dos líquidos corporais. Outro efeito é o aumento do trofismo tissular, que é o que é o trofismo, né, é, a nutrição e o desenvolvimento daquele tecido. Tudo porque, gente, eu falei lá que o efeito principal era o que? Era o da circulação. Então, se eu gero mais nutrição, se eu melhoro o aporte de enzimas, logo, o meu tecido, ele vai ficar mais nutrido, ele vai se desenvolver melhor. Então, eu terei um aumento do trofismo tissular. Temos também como efeito a melhora da tonificação tissular. Olha o que acontece. Antigamente, a gente, eu acreditei nisso por muitos anos, porque quando eu comecei a estudar, isso era muito real pra gente, que a vacuoterapia, ela piorava a flacidez. Então, a gente acabou acreditando nisso por muito tempo, por muito tempo. Hoje em dia, a gente já sabe, já tem estudos, né, mostrando pra gente, que essa força de tração, esse vácuo, essa pressão negativa, ela estimula as fibras de colágeno e de elastina. Então, se você souber utilizar a sua vacuoterapia, você vai ter resultados positivos na flacidez de pele. Você vai ter resultados positivos na flacidez de pele, porque você vai estimular as fibras de colágeno e as fibras de elastina. Se não for flacidez de tissular, melhora também as rugas, rejuvenescimento, porque você vai estar estimulando as fibras de colágeno, certo? Então, essa pressão negativa, ela estimula essas fibras. Mas, olha o que acontece. Eu, eu tenho 18 anos, tá? Eu tenho 18 anos, então isso não acontece comigo. Mas eu sei que você que tá aí me assistindo tem mais de 25. Então, isso aqui se aplica a você. Não se aplica a mim ainda, mas se aplica a você. Que é o quê? A partir dos 25 anos, os nossos fibroblastos, eles começam a parar de funcionar. Eles não morrem. Eles param de trabalhar com a intensidade que trabalha quando a gente tinha 15, quando a gente tinha 18. O meu de 18 anos tá aqui trabalhando a todo vapor. O seu aí, que tem mais de 25, já tá trabalhando menos. Então, a gente fala o quê? Que esses fibroblastos, eles estão quiescentes. Então, quiescentes são os fibroblastos que estão com pouca... Vou botar aqui, fica melhor pra mim. Com pouca atividade. Atividade. Certo? Então, fibroblastos que é ciente, são fibroblastos que estão com pouca atividade. Por isso que os procedimentos estéticos, eles visam o estímulo de fibroblasto. Porque se ele tá ali dormindo, eu vou cutucar ele pra ele começar a trabalhar. Então, é mais ou menos isso que a maioria dos nossos tratamentos que visam atingir o fibroblasto tem como objetivo. Se eles estão com pouca atividade, vou ter que dar algum estímulo pra que eles comecem a trabalhar e melhorar, né? Seja lá o que for, porque pode ser uma reparação tessidual, pode ser uma flacidez, pode ser um rejuvenescimento. Então, a gente ativa esses fibroblastos pra que ele reaja, ele volte a trabalhar, ele acorde e comece a produzir colágeno, elastina, colágeno, elastina, como a nossa pele precisa. Certo? Então, é mais ou menos isso aqui que justifica a utilização da vacuoterapia em uma flacidez de pele, por exemplo. Mas claro que a gente tem que saber utilizar. A gente não vai colocar uma pressão máxima, porque aquele tecido ele já tá muito flácido, então você vai puxar mais, você vai fazer mais sucção. Não, você tem que colocar uma pressão menor. O movimento ele tem que seguir as linhas de lange, então tem toda aí uma ciência por trás. Não é de qualquer jeito que a gente vai fazer isso, senão realmente a gente acaba piorando aquela flacidez. Mas quando feito da forma correta, a gente tem aí o estímulo dos fibroblastos, consequentemente a gente vai melhorar aquele tecido que está flácido. Outro efeito é que a vacuoterapia, ela vai prevenir fibroses por conta da nutrição, por conta do estímulo dos fibroblastos e por conta da eliminação de toxinas. Então, vocês começam a perceber que todos esses efeitos, eles vão se misturando. Então, eu tenho aquele efeito lá inicial que é de melhorar a oxigenação do tecido. E como consequência, eu venho trazendo outros e outros e outros e outros e outros benefícios, certo? Estimulação dos gânglios linfáticos. Com a vacuoterapia, a gente consegue desobstruir esses linfonodos, então a gente faz aquele estímulo. E também a gente consegue fazer uma adrenagem mecânica, a gente vai falar disso mais um pouquinho pra frente. Mas a gente consegue estimular aí os linfonodos através da pressão, né? Então, a gente vai desobstruindo esses linfonodos e estimulando eles, né? Pra depois a gente vir realizar a adrenagem linfática. Vamos para os parâmetros. Primeiro, é importante falar... Quer dizer, eu já falei, né? Eu falei que a gente tem duas técnicas para a utilização da vacuoterapia, que é a depressomassagem e a depressodrinagem, certo? Então, a gente vai utilizar essas duas técnicas aí, a depender da disfunção que a gente quer tratar, a depender do objetivo principal do nosso procedimento. Então, vamos começar falando sobre os parâmetros da depressomassagem. Quando a gente vai utilizar a amassagem, né? E aí, quando a gente vai fazer uma amassagem modeladora, gordura localizada, quer aumentar a circulação, seja lá o que for, e a gente vai utilizar depressomassagem pra fazer uma amassagem modeladora, a gente vai utilizar esse aparelho no modo contínuo e vocês colocam lá o parâmetro, a pressão de 100 milímetros de mercúrio a 250 milímetros de mercúrio. Um parêntese aqui. É importante a gente observar o que a pele do cliente está falando pra gente. Às vezes, em uma pessoa, você vai colocar o parâmetro de 250 milímetros de mercúrio e vai estar bem, a pessoa, a pele não vai ficar muito hiperêmica, a pessoa está suportando e aí você faz. Mas, tem outras pessoas que quando você utiliza o 250 vai estar muito forte, então você tem que diminuir. Então, isso aqui é uma margem, isso aqui é uma margem. A gente precisa entender, né? O cliente, isso aí a gente vai entender a partir da avaliação que a gente vai fazer. E testando, tem coisas que é só testando, limiar de dor é teste. Então, alguns clientes, alguns pacientes, eles vão... São mais sensíveis, então eles vão sentir mais rápido. Tem outros que são mais resistentes e isso é importante a gente ir acompanhando, certo? E aí a gente faz um deslizamento superficial, a gente faz um deslizamento profundo, sempre movimentos longitudinais, né? Pra gente poder estimular essa circulação. Um ponto importante a se falar. Quando eu falo deslizamento profundo, atenção, tá? Quando eu falo deslizamento profundo, eu não vou causar dor no cliente, não vou causar hematoma, o cliente não vai sair de lá dolorido, certo? Tudo isso aqui tem que ser evitado. É um deslizamento profundo, mas não é profundo a ponto de lesionar o seu cliente. Então, cuidado com relação a isso. Controlem esse deslizamento, controlem a pressão, pergunte o que é que o cliente tá sentindo, tudo isso é importante, tá? Deixa eu colocar até aqui assim pra vocês verem que não é pra causar isso aqui. Botei um X aqui em dor, em hematoma, porque isso aqui a gente não quer promover, a gente não quer que o cliente sinta nada disso e nem tenha nada disso. Aqui não existe pra gente, certo? O cliente sempre em primeiro lugar, em primeiro lugar é o bem-estar dele, a gente tá cuidando dele e isso aqui não é cuidado nesse caso, certo? Quando a gente for utilizar a vacuoterapia pra fibrose, a gente vai utilizar a vacuoterapia no modo contínuo e a gente vai paramentar lá a pressão de 100 a 250 milímetros de mercúrio também. Também vamos utilizar mais ou menos essa margem aí de pressão. Só que nesse caso, a gente vai movimentar diferente. Quando a modeladora era um deslizamento superficial e era movimento longitudinal, aqui o movimento vai ser transversal e você vai fazer movimento de fricção ou movimento circular, porque a gente quer desfibrosar aquele local. Então, o movimento é diferente. É só um parêntese que nós vamos ter aulas práticas, tá? Aqui a gente vai ter teoria, a gente vai ter prática, a gente vai ter de tudo. Então, vocês vão conseguir acompanhar. Então, fazer prática mostrando a vacuoterapia como uma massagem modeladora. Vamos fazer prática também quando o cliente tem fibrose. Tudo isso a gente vai ver ao longo aí das aulas, ao longo dos anos, ao longo dos meses. Enfim, então a gente vai ver de tudo. O objetivo daqui é isso. Pra descontratura, que é mais ou menos a mesma coisa lá da fibrose. A gente vai utilizar no modo contínuo 100 a 250 milímetros de mercúrio. Isso aqui tem que avaliar sempre o cliente, o que é que ele tá sentindo, como é que tá, tudo direitinho. Deslizamento superficial ou profundo e na transversal, certo? Ao invés de ser longitudinal, vocês vão utilizar na transversal. Vou falar mais pra frente. Ah, eu fui querendo adiantar as coisas, mas não. Tudo tem seu tempo, não é verdade? Pronto, eu falei que a gente tem duas técnicas para utilizar a vacuoterapia. A primeira foi a depressomassagem, que nós vimos, e agora a depressodrenagem. A depressodrenagem, a gente pode utilizar a vacuoterapia de duas formas. A gente precisa, não, a gente vai utilizar de duas formas. A primeira é pra poder fazer um descongestionamento dos gânglios. Então, a gente vai desobstruir os linfonodos. Então, esse aqui vai ser a primeira aplicação, certo? Então, primeiro a gente começa na adrenagem linfática. A gente não começa primeiro fazendo a desobstrução dos linfonodos. Então, aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai desobstruir esses linfonodos. Mas o nosso... A nossa vacuoterapia, ela vai estar no modo pulsado, ó. Vai estar no modo pulsado. Então, ela vai fazer uma pressão, vai soltar. Fazer uma pressão, soltar. Vai fazer uma pressão, soltar. E vocês vão colocando nas cadeias de linfonodos para poder fazer esse descongestionamento. 600 a 700 milímetros de mercúrio e parado. Então, você vai chegar na cadeia dos linfonodos, vai deixar parado. Ele vai fazer a... Vai fazer a sucção e o relaxamento, sucção e relaxamento, sucção e relaxamento. Com isso, a gente vai ter a desobstrução desses gânglios linfáticos. Para reabsorção da linfa, que agora é o trajeto da linfa, nós vamos utilizar a vacuoterapia no modo contínuo. E aí, essa pressão, ela vai ter que ser menor. Por quê? Porque a drenagem linfática, ela é com movimentos superficiais. Porque os nossos linfonodos, eles estão mais superficiais. Então, não adianta a gente colocar uma pressão muito grande, que a gente não vai realizar a drenagem linfática da forma correta. Então, aqui nós vamos utilizar a pressão de 30 milímetros de mercúrio a 60 milímetros de mercúrio. Se atentem a essa pressão. É muito superficial, certo? E o deslizamento, ele é superficial também, longitudinal e antigravitacional. Porque a gente tem que seguir o trajeto da linfa. É a mesma coisa que a gente fosse fazer uma drenagem linfática manual, você vai seguir o mesmo fundamento com a vacuoterapia. Com a drenagem mecânica, certo? Então, aqui primeiro a gente vai fazer o descongestionamento dos gânglios. Depois a gente vai fazer o trajeto da linfa. Vai auxiliar a linfa. E isso tudo é lento, é superficial, a pressão é baixa. Tudo nos conformes para que essa drenagem seja feita da melhor maneira possível. E aí nós vamos para as indicações. Eu sempre falo, eu sempre falo que o aparelho de vacuoterapia é o Coringa. É o Coringa. Para mim é o Coringa. É assim, Nath, qual foi o seu primeiro aparelho? O meu primeiro aparelho não foi a vacuoterapia. Mas se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, seria a vacuoterapia. Porque é um aparelho que eu posso trabalhar com tudo. Eu posso fazer facial, eu posso fazer corporal, eu posso fazer tratamento de acne, eu posso fazer tratamento de rejuvenescimento, de fibra edema gelóide, de estrias, de flacidez. Eu posso fazer muita coisa com esse aparelho. Então ele é um aparelho que eu acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter. E é muito versátil. Então tem como a gente inovar, fazer vários protocolos tendo um único aparelho. Então eu acho ele um Coringa mesmo. E aqui eu trouxe algumas indicações. Então ele é indicado para acne. Como que ele vai agir na acne? Só um avisozinho rápido que o foco dessa aula é a gente falar sobre efeitos. Então nós vimos lá os efeitos bem detalhadamente. A parte de indicação eu vou trazer aqui de uma forma geral. Mas a gente vai ver aprofundada em outras aulas. Então vai ter uma aula que eu vou falar de acne só. Só sobre acne e vacuoterapia. Outra de envelhecimento, fibra edema gelóide. Como é que vai agir. Vou fazer aula prática, aquela coisa toda. Então a gente vai ver de tudo. Certo? O foco dessa principal foi os efeitos. Mas eu vou trazer aqui algumas indicações para vocês já irem conseguindo associar uma coisa na outra. Tá? Na acne, quando é que eu vou utilizar a vacuoterapia na acne? Acne, gente. Um dos tratamentos indicados para acne é a adrenagem linfática. Porque é um tecido que está muito intoxicado. Então a gente precisa melhorar a oxigenação. A gente precisa eliminar as toxinas. Então você pode fazer a depressa drenagem para acne. Na acne, né? Com a vacuoterapia. Então faz como se fosse uma drenagem facial. Uma drenagem linfática mecânica facial na acne. Na cicatriz da acne, a gente já vai utilizar com outro propósito. Aqui nós vamos utilizar com a finalidade de estimular os fibroblastos. Colágeno. A gente está precisando de colágeno aqui nessa cicatriz atrófica. Certo? Eu estou falando da cicatriz atrófica. Se for uma hipercromia pós-inflamatória causada pela acne, é outro procedimento. Aí aqui é a cicatriz. Vou até escrever aqui cicatriz atrófica. O pior é que a gente faz o slide. A gente faz o slide, a gente revisa o slide, mas sempre tem uma informação que ficou faltando. Mas é assim. A vida é assim, né? E a gente vai completando. Então, aqui seria para uma cicatriz atrófica. A gente quer estimular o colágeno. Então, pessoas que têm acne, a gente vai querer fazer uma drenagem linfática. Cicatriz de acne, o foco do tratamento é outro. É estimular aquele fibroblastos, estimular o colágeno. Envelhecimento cutâneo é a mesma coisa. É estimular colágeno. Fibroblastos, fibroedema geloide, a gente vai ter a... Qual ação a gente vai querer? Muitas. A gente vai querer muitas ações no fibroedema geloide. O fibroedema geloide, ele é multifatorial, né? Tem várias causas. E a gente precisa atuar na melhora da circulação. A gente precisa atuar no edema. A gente precisa atuar na eliminação de toxinas. Então, tudo isso, a nossa vacuoterapia, ela vai auxiliar. Qual um protocolo bem legal pra gente fazer aqui no fibroedema geloide? É óbvio que a gente tem que fazer uma avaliação. É óbvio que a gente tem que entender qual é aquele fibroedema geloide. Se é edematoso, se é flácido, se é compacto. Qual é o tipo de fibroedema geloide? Mais um protocolo bem bacana é a gente associar o ultrassom com a vacuoterapia. Faz o ultrassom e utiliza a vacuoterapia nos seus protocolos aí de fibroedema geloide que os resultados vão ser excelentes. Eu gosto bastante. Estrias. Estrias a gente também quer estimular o colágeno. Ah, outra coisa que eu lembrei aqui, sabe o quê? A acne. A acne, a pele. Quem tem acne, né? Tem. Quem tem acne, tem maior produção de sebo. Então, a pele, ela fica hiperkeratinizada. Ela fica muito espessa. A pele fica hiperkeratinizada. Minha letra é mais bonitinha que é isso, mas tá valendo. Ela fica hiperkeratinizada. Com a vacuoterapia, a gente tem os peelings. Peeling de cristal, peeling de diamante. E a gente vai melhorar a hiperkeratinização dessa pele. Vai promover um afinamento. Vai melhorar a permeação dos nossos ativos. E essa permeação dos ativos não é só com o peeling de diamante, por exemplo. Essa permeação de ativos eu vou ter simplesmente com a utilização da vacuoterapia. Por quê? Se eu falei que a gente aumenta o fluxo sanguíneo, se a gente faz uma vasodilatação, se a gente melhora, se a gente aumenta a permeabilidade celular. Isso eu tô dizendo o quê? Que eu vou melhorar a permeação dos meus ativos. Então, sempre que eu utilizar a vacuoterapia e eu quiser permear um ativo, maravilha! Isso aí é fundamental. E é o princípio básico que a gente utiliza quando a gente usa a vacuoterapia para o tratamento de gordura localizada. Quando a gente utiliza a vacuoterapia para o tratamento de gordura localizada, a gente quer o quê? Melhorar a circulação, fazer uma vasodilatação para que os nossos ativos, eles permeiem melhor. E esses ativos, eles precisam ter ativos lipolíticos para poder atuar nessa gordura localizada. Então, se você quiser utilizar... Ai, Nath, tô fazendo um procedimento de rejuvenescimento. Faz lá o procedimento de rejuvenescimento. Você pode passar a ventosa só para aumentar a circulação e depois você vem com o serum, com o ativo que você quiser e permeia nessa pele. Olha aí que maravilha! Você já melhorou, você já fez uma permeação do ativo. Então, há um dia eu vou utilizar a vacuoterapia para poder fazer uma agressão, estimular esse colágeno. E no outro dia você pode usar a vacuoterapia só para poder permear o ativo, já que a gente não pode dar inflamação em cima de inflamação. Já que é preciso a gente esperar o corpo, ele se recuperar, para a gente dar um novo estímulo. Então, você pode intercalar. E aí, ah, hoje eu só quero permear os meus ativos. Como é que eu vou permear meus ativos? Eu não tenho corrente galvânica para fazer ionização. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Usa a sua vacuoterapia. Que aí você faz essa vasodilatação e os seus ativos, eles vão ser permeados melhor. Tá bom? Então, foi isso que eu lembrei. Eu acho que eu tinha lembrado de outra coisa. Pronto, se a pessoa, ela tiver uma... Por exemplo, se a pessoa tiver muita produção de sebo, você pode fazer a vacuoterapia sem ser com o pilho de diamante, né? Ah, Nath, eu não quero fazer esfoliação, não. Fiz esfoliação semana passada, eu não quero fazer esfoliação essa semana. Então, você vai fazer a vacuoterapia com as ventosas de vidro, só para fazer um estímulo de circulação e depois você vai permear um ativo, um cero, que tenha ativos que controlem a oleosidade da pele, por exemplo. Bem bacana também você estar utilizando a vacuoterapia. Eu lembrei de outro também, mas deixa eu ver se eu lembro. Ah, lembrei. Sabe o quê? Oxos dilatados. O cliente, ele tem ósseos dilatados. O que fazer, Nath? Todo mundo pergunta, né? Oxos dilatados. O que você pode fazer? Você pode fazer o pilho de diamante, que é feito com a vacuoterapia. Então, você vai melhorar aí também quem tem ósseos dilatados. Então, ele serve para acne e também para os derivados, né? Então, se você tem acne, é porque você tem muita produção de sebo. As pessoas que têm a pele mista, as pessoas que têm a pele oleosa, elas tendem a ter uma hiperkeratinização, elas tendem a ter os ósseos dilatados. Então, tudo isso aí você pode tratar com a vacuoterapia. Até a oleosidade, né? Que eu falei, vou botar aqui. Com os ativos, é oleosidade mais óbvio, né? Que a oleosidade a gente vai tratar como incluindo, fazendo a permeação dos ativos que controlam a oleosidade dessa pele. Pareia onde estrias. Estrias a gente vai querer o colágeno, estimular colágeno. Então, vai ser a mesma coisa, estria, envelhecimento e cicatriz de acne. A cicatriz atrófica é o mesmo princípio. Estimular o fibroblasto, estimular a produção de colágeno. Pré e pós-operatório, muito bom. Muito bom a gente utilizar para melhorar a circulação. Melhorar a circulação, melhorar a nutrição. Todo tecido que está bem nutrido é um tecido que vai cicatrizar muito mais rápido. É um tecido que vai responder muito mais rápido a qualquer estímulo que a gente der. Fibrose, nós falamos. E queimaduras. Também é utilizado a vacuoterapia em queimados. A pele, ela fica aderida, né? Então, você utiliza a vacuoterapia para poder ir soltando aquela pele em pessoas que tiveram queimadura. Contraindicação. As contraindicações principais. Não tem muitas contraindicações para a vacuoterapia, não. Porque não é um aparelho. É um aparelho elétrico, né? Que a gente liga lá na tomada. Mas não é um aparelho que passa a corrente elétrica. Essa corrente, ela é transformada em uma pressão negativa. Então, não é algo que... Como a corrente galvânica. Que a corrente, ela passa pelo nosso organismo. É diferente. Então, a contraindicação é menor. Não tem muitas contraindicações. Mas aí, aqui eu trouxe algumas. Que é tumores cutâneos. Dermatoses. Quem tem fragilidade capilar. Isso aqui a gente vê muito, né? Telangiectasias. Então, cuidado com as pessoas que têm fragilidade capilar. Porque você pode romper uns vasos e a pessoa pode ter um hematoma. Ficar um equimose, né? Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Ah, Nath, eu quero fazer a vacuoterapia, mas minha cliente, ela tem uma fragilidade capilar aqui na região do nariz. Faz no rosto, mas não passa nesse local. Certo? Quando é corporal, né? Que são áreas maiores, aí a gente evita. Mas, ó, só tem um pouquinho em tal lugar. Então, você faz e evita aquele lugar. Tá bom? Doenças infecciosas, reumatismos inflamatórios. Essas aqui são algumas contraindicações da vacuoterapia. De um modo geral, é isso. Utilizem bastante a vacuoterapia. É um aparelho aí super coringa, que traz ótimos resultados pra gente. E dá pra gente brincar bastante, criar muitos protocolos com ele. Qualquer dúvida que você tiver, bota aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E eu te espero na próxima. Beijos! Beijos!